Olá galera, eu sou a Dani, eu sou a Mila, bem-vindos ao Meio da Mix. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre rap. É um estilo que a gente ainda não botou aqui no canal, só que eu assisti esse vídeo por indicação. Tipo, eu não sabia que tinha esse estilo de rap rápido, muito rápido por sinal. Tipo, rap Eminem. É, tanto é que a música é rap lord. A gente que conhece Eminem, tipo, imagina aquela referencinha do Rap God do Eminem, né? Sim. Tipo, os caras são muito fodas, o clipe é simples, só que eu quero que tu dê uma olhadinha em como que eles cantam e tudo mais. Sim. Tá? Vamos lá. 3, 2, 1. Vai. High Kais Rap Lord. Rap Lord, mano. Eu tinha que fazer isso. Até quem quiser comentar, eu não sei se é uma pessoa só que canta, ou se é um grupo que é o High Kais. Quem quiser comentar aqui pra nós, explicando certinho, a gente agradece. Gente, uma perguntinha. Esse moço é grande. Porque, cara, ele tava do lado do helicóptero e, tipo, ele tava meio que passando. Agora, como é que ele coube dentro do helicóptero? Ele é muito alto, gente. Provavelmente. Essa música é muito... Mulher. Uau. Tem. Tem, acho que é 2 ou 3 cantos que tá com ela. Tá foley? Não, mas... Caraca! Isso é bom treinamento que tem pra pessoa falar tão rápido, dessa forma. Cara, eu adivino muito o rapper. Eu também, cara. Mas isso daí canta rápido. Não é agora. Não agora, mas depois me canta rápido. Gente, do céu. Eu queria muito entender o que ele tá falando, cara. Isso daí não é nada. Gente, eu... Nossa, é uma metralhadora de letras, tá ligado? Muita coisa, assim. Muita... Muita infusação. Eu acho que esses caras, tipo... Em colégios, é muito... Talvez não demonstraram o CCDF. Mas em questão de vocabulário, os caras devem ter sido muito bom, né? E o negócio de português, aquele negócio de escrita, né? Tipo, faz uma redação do... De como foi suas férias, tá ligado? Eu acho que ele... Ele manda aquele textão, né? Sério, cara? Porque esse é um vocabulário muito grande. Muito grande? E não é fácil, cara. Não. Isso é mais tranquilinho. Sim. É que tem que dar pausa antes de... Pra gente ir pro cérebro da gente processar o que foi dito. Ai, cai. É que a gente tá finalmente entendendo o que eu tô falando. Sim, é que a gente tem que tentar entender a história da música, né? Gente, aquela referência do Velozes e Curiosos, que eu amo, eu acho muito legal. Como é que eles conseguem esvaziar uma rodovia? Provavelmente uma rodovia, né? Quatro da manhã. Ah, provavelmente. Ah, entendi. Racionais e RCO, gente. Eu incendi duas palavras. Ah, adoro. Vai dar um treco. Ah, meu Deus. Meu Deus, não passa no canal, meu Deus. A minha cacareja. Manequim? Eu acho que tem um manequim. Não, respira. Eu tava sem respirar. Na boa, eu tava até a dor do fim. E sem respirar eu. Eu tava sem respirar. Porque eu tava pensando e entendeu que isso... Menino, eu entendi. Eu já tava... Ó, deu. Ele volta. Não, eu tô com a parede. Acabou, acabou, acabou. Tá, querido. Beleza. Gente do céu. Eu tô chocada. Pô, fazia anos que eu não via um recorde. Faz a produção deles, ou a equipe, ou seja lá quem for. Parece que ainda tá ali a produção. É. Só ver. Aparentemente, esse nem é o principal. Com certeza. É o que eu entendi. Cara, eu vou falar um negócio. Tu não tinha conhecido esse grupo solo brasileiro ainda? Não. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Que eu sou... De novo, lá vai, a velha de novo. Sim. É que eu sou de uma época que o rap nacional, que eu gostava e gosto muito até hoje, eram os Racionais, os Racionais MCs, que eu gosto até hoje, que eu acho pra mim que o Diário do Detento é o melhor rap que eu já ouvi na minha vida. Tem o... Deixa eu ver. Tinha o MV Bill, também, que eu gostava bastante. Sabotage também, que Deus não tenha. Faleceu já há um tempinho. Mas, tipo assim, gente, fazia um bom tempo que eu não tinha escutado um rap tão bom. Porque, tipo, agora com o surgimento de outros ritmos, tipo, funk, funk e sertanejo universitário, tipo, esses ritmos ficaram meio que apagados, assim, tipo, o pessoal... Ah, deixa. Música que conta a realidade da periferia não dá mais dinheiro. É... Querendo ou não, o mercado musical é um... Já diz, né? Mercado. Já é uma coisa de venda. Eles querem coisas que agradam os ouvidos, na verdade. Na verdade, não tantos ouvidos, né? Porque se fosse assim, a metade dos funk não fazia sucesso, né? Hoje em dia é mais agado do teu corpo, né? A música que te faz dançar é a música que vende. E, tipo, assim... Cara, os meninos são de parabéns. Eles são muito bons. E, tipo... Eu espero que eles continuem e traga de volta o movimento hip-hop do Brasil, né? Porque... Que faz falta. Faz falta, porque é umas músicas assim... Ah, antigamente tinha aquela coisa. Ah, quem ouve rap é marginal. Não! Rap é contando a realidade do povo brasileiro. Que nem tudo é contando os plaquetes de 100 dentro de um Citroën. Porque pobre não vai estar contando plaquete de 100. A realidade do Brasil não é essa, minha irmã. A realidade do Brasil é que tem pessoas na periferia que precisam de ajuda. E o rap fazia isso. Jogava a sujeira, a tristeza na cara da sociedade. É uma coisa que hoje em dia, infelizmente, não é rentável. Mas eu gostei muito do rap dos meninos e é muito foda. Se você tiver sugestão de outros grupos de rap e hip-hop que a gente não conhece ainda, deixe aqui nos comentários abaixo. E aí não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar. A gente tem outros estilos de reaction também, que vamos deixar aqui no ladinho da tela. Sim. Algum lugar aqui. E cliquem, compartilhem, inscrevam e... Deem sugestões pra gente no Amino também, né? Sim, vamos estar por tudo. Twitter, Facebook, Amino, estamos por tudo ali. É isso aí, galera. Manda por carta também. É. Carta, fax. Nossa, fax eu tirei lá. Nem eu não era nascida na época do fax. Manda sinal de fumaça que a gente entende também. É isso aí, galera. Beijo pra vocês e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.